Pessoal, vamos falar sobre os casos de corrupção e indicação de parentes no TCU, no TCM, nos tribunais de contas, nos diversos tribunais de contas que tem aí ao longo do Brasil inteiro. É um absurdo esse tipo de coisa, um benefício enorme que é dado a parentes de políticos. Que lógica é essa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por El Brasino, o jogo da galera, milésimo canal do Peter no YouTube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Rui Costa, que é o ex-governador da Bahia e agora ministro do governo Lula, lógico, é da patota, é da turma da elite aristocrática socialista brasileira. E como todo mundo nessa elite aristocrática socialista brasileira, ele quer indicar agora a esposa dele para um cargo do TMC, Tribunal Municipal de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que deveria ser o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Mas enfim, essa confusão é uma confusão grande no final das contas, vamos falar sobre isso. Então, a ideia é justamente que esse cargo que ela vai ganhar, a Aline Peixoto, que é a ex-mulher dele, é um cargo vitalício, ela vai ter esse emprego até os 75 anos de idade, ganhando 41 mil por mês, mais um monte de benefícios. Não é só 41 mil por mês, não, tá? Tem um monte de benefício aí. E não pode ser demitido, tem algum poder, porque aprova contas de municípios. Imagina, imagina o quanto que não é positivo isso, para aquele prefeito poder se candidatar novamente, tem que ter as contas aprovadas. Quem aprova as contas? O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, né? Então, é realmente um negócio impressionante esse tipo de coisa, é um poder grande, é muito dinheiro e coisa e tal. E um cargo que, vamos combinar, é típico cargo de burocracia. Você acha que esses juízes do Tribunal de Contas fazem alguma coisa de fato? Não, não fazem, eles têm uma equipe que faz por eles lá. O juiz em si, ele simplesmente instrui a equipe, e um caso ou outro ele vai decidir lá, conforme o caso dele. Quem faz o trabalho é a equipe, esse pessoal mal aparece lá para fazer alguma coisa no Tribunal de Contas, né? Enfim, eu chego a questionar aqui até a necessidade de haver esse órgão. Esse órgão já foi, o que eu falo para vocês, é das coisas mais absurdas do mundo. Por quê? Qual que é a história, né? A história é que o TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, e o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, são órgãos do Legislativo. Embora sejam tribunais, eles não são do Judiciário, são do Legislativo. E qual que é a ideia? O Legislativo, o Congresso, ele tem como uma das incumbências da Constituição, é eles avaliarem as contas da administração do Executivo, né? Então, é muito comum, é o Legislativo que olha ali para ver se as contas estão corretas. E a visão que existe disso daí é o seguinte, os deputados não sabem fazer o trabalho técnico de avaliar as contas dos estados, municípios e da União. Então, o que eles fazem? O Legislativo criou esse órgão, que é o TCU, e daí os estados prontamente criaram tribunais de contas dos estados, e alguns municípios criaram tribunais de contas municipais, na verdade tem só dois no Brasil, que é o do Rio e de São Paulo, e alguns estados criaram, além do Tribunal de Contas do Estado, criaram o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado, um outro tribunal para todos os municípios no mesmo estado. Mas, enfim, a ideia desses tribunais é que eles fariam o trabalho de avaliação das contas dos municípios e do Estado, e emitiriam o parecer que depois os deputados votam, né? E o que acaba acontecendo nesse caso? Esse parecer não quer dizer nada, o que o pessoal faz no TCU, no TCE, acaba não servindo para nada, porque quem tem que aprovar isso é o Congresso, não é o Tribunal. O Tribunal não tem poder decisório, a Constituição dá esse poder ao Congresso, aos deputados. Os deputados é que criaram esse órgão para fazer essa conta técnica da coisa toda, e depois eles aprovarem ou não as contas, mas quem aprova é o Congresso no final das contas. E daí fica esse negócio, é um órgão enorme, cheio de cargos, cheio de coisas, ganha bem o pessoal que é juiz desses tribunais, e é um cargo que dura muito tempo, você pode botar qualquer pessoa lá. Eu não sei se a Aline Peixoto tem alguma qualificação técnica para ser uma juíza lá, não conheço ela, não sei qual é o currículo dela, mas mesmo que não tenha, não é problema nenhum, como eu expliquei, um juiz do Tribunal de Contas não precisa fazer porcaria nenhuma, a equipe toda que faz, o juiz em tese só dá o carimbo final das coisas lá. Então, no final das contas, é uma besteira, virou nepotismo. Não é só o caso do Rui Costa, o Rui Costa está fazendo isso agora, mas o Renan Calheiros também fez a mesma coisa com a mulher dele lá no governo de Alagoas, emplacou ela no Tribunal de Contas do Estado, e teve outras também, o Requião também, colocou o filho dele, Maurício Requião como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Enfim, é uma festa isso daí, por quê? Porque o político bota a pessoa no cargo lá e a pessoa fica recebendo o resto da vida. É cargo vitalício até os 75 anos. Olha o absurdo que está sendo feito aqui. Eu acho que devia acabar com esse tribunal de uma vez, porque na verdade não serve para nada. Ou pelo menos acabar com os juízes, deixa só o pessoal técnico trabalhar lá, e quem vai aprovar de qualquer forma, são os deputados mesmo, acaba com esse cargo sem sentido nenhum. Acho um absurdo esse tipo de coisa, só mostra. O mais curioso de tudo, essa coisa toda, teoricamente, é para evitar corrupção. O mais engraçado de tudo é isso. O Tribunal de Contas tem por objetivo acabar com a corrupção, e aí você olha para o Tribunal de Contas, é cheio de corrupto, cheio de coisa, de nepotismo, de coisa de... Enfim, é o que eu falo para vocês, cara. Não tem jeito, essa ideia... Ah, não, temos corrupção no Brasil, então vamos criar um órgão para fiscalizar a corrupção. E quem é que vai fiscalizar a corrupção nesse órgão? Ah, temos que ter um outro órgão para fiscalizar a corrupção aqui. Então vamos criar um outro órgão para fiscalizar a corrupção aqui. Não adianta, a corrupção faz parte do Estado. O Estado, qualquer Estado, sempre vai ser corrupto. Sempre o interesse vai ser mais para as pessoas do que para a sociedade, para o povo. Então isso aqui é só natural. Não vejo nenhum problema nisso daqui, não muda em nada a percepção que eu tenho do Estado. Agora mostra como que a esquerda é corrupta, né? Impressionante mesmo. Tinha até esquecido. Esse pessoal estava tão embaixo que a gente até até esquecido disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí E aí